Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Monto, estou de volta com mais um vídeo comentado de Crysis 3, é isso mesmo, e da última vez galera, vocês viram que eu parei bem aqui em frente a essa porta, então vamos lá continuar a série que está muito show Vocês viram galera que tem um bicho do mal ali embaixo, se eu descer eu acho que estou extremamente fudido, vamos ver aqui, se eu descer aqui, aquele bicho vai vir atrás de mim e eu tenho que ir lá para o objetivo, vamos ver o que eu tenho que fazer aqui, tem como hackear já daqui, médio, médio, não tem como fazer nada eu acho, então vamos colocar o Night Vision, por enquanto nada, tá, se foda, se esse bicho vir, eu vou metralhar ele, vem seu bosta, caralho, nossa, bicho é do mal velho, vem cá, vem, 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 vem que eu te mato, seu bosta, caralho, nossa, caralho, ai, estou morrendo, será que tem como eu, explodir ele, explodir, cara, fiquei sem falar nada até, velho, que foda, hein, esses bicho, caralho, caralho, os bichos são tipo um, quem já jogou StarCraft, já viu o Zerg lá, parece que Zergling lá, beleza, o bom que eu matei eles, tá, vamos ver aqui, F, caralho, e o meu HP, velho, eu não sei como ele tá, velho, tá, tem miras lases aqui, o que que tem aqui, o que que é isso, nem sei o que que eu peguei, hein, o que que tem mais pra me pegar, quero coisa, quero HP, acho que uma HP tá pequena ali, eu acho, será que eu tenho que hackear isso, F, hackear, que eu não quero morrer nisso, hackeado, nossa, que saco, hackear isso tudo, demora, um, dois, três, quatro, hackeado, hackear mais um, um, ai, nossa, que foda é esse, ai, que burro, velho, eu sou, velho, nossa senhora, eu quero HP, amigo, HP, caralho, você viu isso, se tiver bicho aqui, tá vindo bicho atrás de mim, não, tá, vamos seguir aqui, mais coisa pra hackear, que porra, hein, tô cansado de hackear essas porra, tá, HP, cara morto aqui, pega bala, o que que é isso, arma de choque, moleque, ó, eita, porra, não tem como descer na água aqui, que louco, hein, será que eu tenho como eu subir ali com um pulo, não, não tem como, tá, não tô vendo nada aqui nessa água, acho que não tem como descer a água, não, pra aqui, vai pra lá, aqui tem como abrir, não, tá, vamos seguir aqui o objetivo, esperar aqui que esse bicho não venha, né, atrás de mim de novo, ah, não, hackear, 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 tá, tá, vamos hackear essas porcaria aqui, um, dois, três, quatro, ô, moleque doido, mais um, vai, um, dois, três, quatro, ah, consegui, boa, mutro, eu tô, tipo, no esgoto aqui, acho que aqui, vamos ver o que vai acontecer, nossa, quebrei, balas, quero balas, balas, granadas, o cara é morto aqui, que nada, vamos subir escadinha, carinha morto, por enquanto nada, vamos subir aqui, nossa, tem carinha aqui, vamos de boa, de calma, morreu um, veja, olha o mapa, velho, tem carinha lá embaixo, ali na esquerda e direita do mapa, Consegui? Matei esse cara lá em cima? Acho que sim. Aí, fiquei invisível, eu uso pouco, né, esse negócio de invisível, aí, ó, sempre bom usar esse negócio de invisível, o carinha não sabe onde você tá, velho, É porque eu não uso muito, tem que ir pegar as manhas, usar de novo aqui, ó, os caras não sabem onde eu tô, acho, tô invisível, Recuperar, Trocar de arma, Beleza, acho que eu tô matando tudo, tem que ir lá em cima, ó, Oh, 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 cadê? Nossa, vai explodir, vai explodir, vai explodir, vai explodir, recupera HP, Cadê esse cara, velho? Ó, que viadinho, Beleza, Ficou invisível aqui de novo, Ai, 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 ai com nada o resto e está acabando minhas balas né aqui no vara não velho a nossa que cara ali atrás é foda hein ai olha isso e tal fazer uma parada que fica invisível a máquina não vai me ver e correr para ali para baixo e beleza acho que eu consegui e a caralho e aí e aí e cá essas armas sem mira é boa e ruim ao mesmo tempo e eu tô ficando sem sem bala já não tem um bala aqui ah que que é isso morri velho ou essa missão é foda hein é muito foda onde vou parar vamos ver tá de novo aqui então então galera vou passar dessa missão e quando chegar na mesma parte que eu tava tava lá eu volto beleza galera voltei aqui é foi bem difícil chegar nessa parte matando os carinha mas eu consegui eu destruí também a centrigan bem ali e vamos seguir aqui então o objetivo do jogo que é subir ali em cima vamos ver se eu consigo vamos dar uma subida aqui e vasculhar o que tem aqui em cima espera espero que tenha mais balas porque eu tô sem bala eu acho que aqui tem bala a roupa boa boa granada granada não tô usando muito opa tem cara aqui e aí ó tem outra centrigan em cima fudeu e aí vamos tentar destruir ela aqui bem rápido e como eu vou destruí-la e aí eu vou errei a granada eu acho que granada vai dar certo não e será que isso aqui é mais rápido e aí e aí ó o cara aqui e não sei chegou até mim aqui safado aqui inteligência artificial maior bem foda e aí o outro carinha com certeza vai subir aqui em cima então tem que ficar bem atento tá destruindo a centrigan ali esse jogo tem que ter uma paciência boa e o outro carinha ali caralho bicho viado morra olha o bicho vem com tudo tem medo da morte não inteligência não é tão boa não a destruir a centrigan beleza tem arma aqui não pegar arma dele não não gosto daquela mira esse aqui eu já tenho beleza então vamos lá esse aqui nada pular aqui eu não quero cair tudo de novo né cara eu tenho que eu tenho que ir pelo outro lado eu acho vamos lá pulando essa esse negócio aí se não quebra né vai que eu caia tudo pulando aqui também ah ali que eu tenho que ir beleza vamos lá então tá opa o que que eu vou fazer aqui deslizar ali para fora então vamos lá uhuuu a bicho tem uma mão de aço né não vai acontecer nada com a mão dele mas beleza então pegar a granada já tenho tudo aqui nada vamos ver o que tem aqui nada cara tem aqueles bichos matando os cara vixe o que aconteceu cara estou sem poder velho fodeu eita porra tem muito bicho velho muito muito mesmo bicho daqueles mas galera esse esse bicho vai ficar para o próximo episódio aí espero que todo mundo tenha gostado aí se gostou deixa aquele like favorito para ajudar na divulgação se a primeira vez no meu canal aí se inscreva para ajudar o outro certo valeu a todos para quem assistiu e fui e e e e e e